E aí pessoal acabei de montar o material uma varinha da Fujiyama 5 metros uma linha da Onyx 40 e um anzol reforçado da Marulha ó pegar uns camarão ali agora e isso não levanta os peixes aí para estar mostrando para vocês aí um abraço para todos aí meu amigo Jajá Lourenço meu amigo Capial da Pesca canal Capial da Pesca Danilo na Pesca canal Danilo na Pesca vai se inscreve lá pessoal e vamos ver que não levanta alguma coisinha aí ó mexeu bem o rio água tava lá na frente e vamos atrás do bicho aí pessoal aí pessoal é bruto aí refugiado a gente por ano mesmo aí pessoal aí briguento e briguento e aí pessoal aí pessoal aí pessoal aí aí pessoal aí aí só amarelo bruto meus amigos você vê aí pessoal que essa enchida do rio está engrossado mesmo pegar mão os camarão que não pode parar de jogar né não é só o bando que você vai levar bastante nós vamos mesmo esse anzolzinho é bom que esse vento aqui ele abaixa bem pessoal é uns desse aí da marulho forçada usou bom só uso ele e forçado bicho quer ver pessoal jogar na boca do lerdo tá demorando tá demorando mas saiu pessoal tava demorando agora é um em cima do outro e pagar e sempre meus amigos e aí pessoal a opção aí bruto e aí pessoal é amarelaiada cor de ouro aqui eu vou amemorando meu amigo percival josimar turma do ceará um abraço catanduva aí ó capiãozinho da pesca meu amigo nade sales vaguinho pescador tá lá no rio hoje um abraço para ele meu amigo canal vaguinho pescador meu amigo deni pesca aí denizão tá botando pra quebrar mesmo denizão devagar e sempre pode parar aproveitar pessoal cardume encostou tem que segurar ele quer ver pessoal tá demorando ó pessoal caga no pescoço tá num raso não a Queen a é um acima é um grupo aqui é um azul marineiro um pouquinho de camarão tá demorando quer ver meus amigos, não dá nem negra pessoal ó pessoal ae Fugiyama, canta meus amigos pescaria raiz é isso aqui em roscopo ae Fugiyama trabalha aqui é a vara pessoal ae Bruto Cruel paraíso dos Bruto só porte bom viu meus amigos só porte de bem meus amigos aí pessoal, amarelão aí meus amigos vamos atrás de mais meus amigos, é devagar e sempre tá demorando atrás de mais esse vento tem bola toda limpa o problema desse vento agora é umas oito e pouco pessoal a gente tá moroçado mesmo vamos ver se sai uma luzão que a gente tá mostrando aqui cruel mesmo Deus quiser, ela vai tirar um glúteo aí pra tá mostrando aí dos dois quilos aí pelo menos três quilos no lugar que tem é mais amarelo que tá saindo né mas aí já sai um monstro aí no meio tá demorando quer ver pessoal quer ver o Bruto? não dá nem nega pessoal quer ver? tá demorando meus amigos muito vento muito vento hoje pessoal mas o bicho tá pegando achei o lugar também viu andei bastante só tinha pegado um achando que os bicho tais vem mesmo aí pessoal aí pessoal e aí fujama trabalha bonito meu medo é pegar um azulão e o Oscar ali esses amarelo ainda tinha tô com a Onyx 40 é tudo forte bom viu meus amigos ó brilhento é tudo forte bom ó brilhento é tudo forte bom beirando um quilo olha aí pessoal vem fim vem com o pai vem com o bote vem com o bote mais um bonito pessoal aí meu amigo Alan mais um bonitão ah fim esse fisgou mesmo se ferrou ferrando mas cai demais meus amigos já vou pegar uns camarãozinho tá demorando meus amigos tô nem desligando a câmera pessoal tô de férias agora meus amigos é um mês inteiro agora pescaria tais dos bruto azulzinho só veio um já já vai vir um jamantão Deus quiser ai meu Deus caiu o camarão caiu o camarão fiquei jogando jogando aí é fora aí é fora cobrir ele pra jogar né Deus jogar é arrancar o marreto quer ver quer ver pessoal tá demorando meus amigos quer ver pessoal é bruto meus amigos ai ai a fujima tá trabalhando meus amigos ai ae 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 o amigo ricardo ai pessoal fontenelle botanelle os irmãos lá os enildo de jauma que estão atraindo os bruto ai na luta meus amigos ae 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 acabando o camarão camarão tá acabando tem que dar uma ter uns camas peneiradas ali já já vê se tu acha uns camarão aqui não achar e danou não encheu não está dando muito leitão para o camarão igual o tal esse dia ai já acha assim quer ver o meu amigo julio meu amigo william ae 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 pessoal ae bruto pessoal ae canta fugindo ae trem que pula que pula ae pessoal ae ae demorando meus amigos ae pessoal está levantando ae amarelo cor de ouro aí pessoal cadê o amarelão ai pessoal que não dá cara não amarelo cor de ouro só para que bruto olha o copinhozão do bicho está demorando olha ai pessoal mais uma lapa está demorando isso pegou mesmo isso pegou pegando já escapou um aqui é o dia hoje vai ser abençoado de novo amarelo ah o o o o o o o do o o o o o o E aí pessoal, quer ver pessoal, ver se vê um puto aí, quer ver pessoal, tá demorando, tá demorando meus amigos Quer ver pessoal, a família me mordendo, cara, quer ver pessoal, ó, ó, alô bruto, a sujiama tá estralando pessoal, tá demorando Canta trem, canta, fugindo Ae bruta, aí pessoal, bicho briguinha, tem pessoal, ó E aí bruto, vai riscando, manelão Olha o copizão do Leon aí pessoal, olha o copizão do Leon, ah pessoal, mais um bruto, esporte bom, ó, ae amarelão, ae pessoal, tudo esporte bom, tá demorando Tá demorando, mas de ver aí, que alguém vai tomar não, meus amigos Quer ver pessoal, quer ver o bambu estralar, quer ver o fujama gemer, já viu o fujama gemer, meus amigos Pescarei isso aqui ó, o fujama gemer, uma linha, um azol e uma varinha, que é pescaria boa Quer ver pessoal Tá demorando Nossa, tá meio moscada pessoal Agora vai soltar, agora jogando a boca dele, quer ver Tá demorando, meus amigos Gaiada encheu muito, ficou longe, mas tem uns gai ainda pra trás Quer ver pessoal Ó É bruto, meus amigos É trem, cabeça trem Ó Ó Ó Ó Ó Olha aí pessoal Briga em pessoal Eeeh amarelo cor de ouro tudo forte bom pessoal nossa cara vagabundo aí aí pessoal só forte bom aí pessoal só amarelo cor de ouro ajeitado aí aqui ó tudo bruto amarelão tava quase saindo já hein tá demorando meus amigos caçando aí caçando vou pegar um bruto agora é só por causa disso vou pegar um bruto mas aí tem que jogar uma mãozada de camarão ali pessoal agora o bicho vem aqui ver esse vento aqui vem com vento mesmo bicho vai vir assim mesmo tá demorando tá demorando como ele vem meus amigos aí meu amigo ilha alex pescador ó 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 o morango ele vai vir meus amigos aí fica aí certo aí agora sim cara na boca do lerdo cadê o bruto meus amigos tentando bem pessoal aí pessoal aí fugião estrala pessoal o bruto é bruto들을 atemora a jonte cuca e o e olha os números gol Tchau.